Fala moçada, meu nome é Carlos e a nossa aula de hoje é sobre o Florestan Fernandes, continuando a nossa série de aulas sobre a Sociologia Brasileira. O Florestan Fernandes é paulistano, nasceu em São Paulo em 1920 e morreu em 1995. O Florestan Fernandes tem uma história de vida até certo ponto interessante e curiosa, porque ele era filho de uma imigrante portuguesa, de uma família muito pobre, portanto, a mãe dele trabalhava como empregada doméstica e ele, logo aos seis anos, já começou a trabalhar como engraxate e, por causa do seu trabalho, ele teve, para ajudar a família, que é abandonar os estudos. E ele só voltou a estudar, depois que ele abandonou a escola, ainda nos primeiros anos do ensino fundamental, depois de adulto. Ainda assim, ele conseguiu entrar na Universidade de São Paulo, estudou na USP, fez o curso de Ciências Sociais e se tornou doutor em Sociologia também naquela instituição. Pouco depois, ele se tornou professor da USP, titular da cadeira de Sociologia naquela universidade. Ele é o fundador da chamada Escola Paulista de Sociologia. Então, não só a obra do Florestan Fernandes tem grande importância e grande impacto nas ciências sociais brasileiras, no pensamento social brasileiro, como ele também foi responsável por formar toda uma geração de novos sociólogos. Eu destaco entre eles, por exemplo, o Otaviani e o Fernando Henrique Cardoso. Mas uma série de outros foram formados na chamada Escola Paulista de Sociologia, que era coordenada justamente pelo Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, por causa da sua atuação política e crítica contra o regime militar, ele foi tirado dos quadros da USP e foi exilado a partir do AI-5. Por causa disso, ele morou um tempo no Canadá, trabalhando como professor na Universidade de Toronto e também trabalhou nos Estados Unidos, nas Universidades de Colômbia e Yale. Depois de voltar ao Brasil, o Florestan Fernandes trabalhou na PUC de São Paulo e também começou cada vez mais a participar da política partidária. Inclusive, foi eleito deputado federal por duas vezes, em 1986 e em 1990. Nessa oportunidade, ele teve um papel de destaque super importante e relevante na Assembleia Constituinte, ou seja, na construção da Constituição de 1988. O Florestan Fernandes, a obra dele é extremamente vasta. Ele tem como principais temas, não só a metodologia em sociologia, mas também o tema do subdesenvolvimento, da desigualdade entre classes sociais, da questão indígena. Mas a sua obra, ela é fundamentalmente importante. Ela trata-se de uma construção de um novo paradigma dentro da sociologia brasileira, sobretudo pelos seus estudos raciais. Recuperando um pouco as discussões que a gente vem fazendo, que a gente já fez em algumas aulas, com o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, alguns autores tentaram fazer uma aproximação de algumas ideias apresentadas para o Darwin, para a seleção natural, para explicar um pouco a desigualdade e para justificar o imperialismo europeu. Então, desigualdade social e desigualdade entre nações. Nesse sentido que foi criado o racismo científico, que justificava essas desigualdades, e ele teve grande importância no Brasil, sobretudo com a obra do Conde Arthur de Goubinot, no final do século XIX, mas também outros autores foram discutindo as questões raciais por causa da importância que isso tinha no Brasil, por ser um país com grande presença de negros, com alguns brancos de origem europeia, sobretudo portuguesa naquele momento, e também pela miscigenação e os indígenas que aqui viviam, e a mistura de raças que houve aqui no Brasil, diferentemente do que acontecia em outros lugares do mundo. Outros autores que discutiram muito isso, ou, melhor, nas teorias, nas ideias do Conde Arthur de Goubinot, havia uma clara separação entre raças, e segundo ele, cada uma das suas raças tinha algumas características, umas melhores que as outras, mas, para ele, haveria três raças puras entre os seres humanos, e o pior que poderia acontecer do ponto de vista racial, mais do que a presença de negros, seria a mistura de raças, ou seja, a miscigenação. Ele via nisso um grande problema para a sociedade brasileira e para o povo brasileiro de uma forma geral. Posterior a isso, a gente tem uma obra importante também do Nina Rodrigues, que vai alterar um pouco a visão da miscigenação. Ou seja, daquela visão negativa que tinha o Conde Arthur de Goubinot, o Nina Rodrigues vai construir uma visão um pouco mais positiva sobre a mistura de raças, mas ainda não rompia com o racismo científico ou com a ideia de uma hierarquia entre raças de seres humanos. É do Nina Rodrigues, entre outros autores, mas, sobretudo, dele, a ideia de que o negro é um contaminador da raça e que, a partir do branqueamento, ou seja, da mistura de raças na miscigenação, a gente pode construir uma sociedade cada vez mais branca e, portanto, uma sociedade que pode se desenvolver mais e, no futuro, chegar ao nível que chegaram os europeus. Ou seja, Nina Rodrigues vai falar também da hierarquia racial, mas vai apontar na miscigenação uma solução para os nossos problemas, uma possibilidade para o desenvolvimento social que a gente desejava. A partir daí, a gente tem, na década de 30 do século XX, um novo diferencial nas interpretações raciais brasileiras com sua obra Casa Grande e Senzala, em que ele vai descrever o Brasil como uma espécie de paraíso racial. A obra dele, ou as ideias que ele defendeu nesse livro, foram denominadas, posteriormente, de democracia racial, porque parecia, na visão do Gilberto Freire, que haveria uma convivência pacífica e harmoniosa entre os brasileiros, que a miscigenação que existia aqui seria uma prova de que, diferentemente de qualquer outro lugar do mundo, existiria no Brasil uma convivência harmônica entre diferentes raças e que não existiria, portanto, preconceito ou racismo, e sim uma união entre esses diferentes grupos, entre esses diferentes povos. A obra do Gilberto Freire foi extremamente importante e se difundiu de tal forma que criou uma espécie de identidade nacional, ou uma que alguns autores chamam de uma ideologia nacional, pensando o Brasil como uma sociedade sem desigualdade racial, sem discriminação de raça, o que, posteriormente, foi ser discutido e desconstruído pela obra do Florestan Fernandes. Pouco depois da obra do Gilberto Freire, na década de 30, a gente tem alguns estudos elaborados por Arthur Ramos, e o Arthur Ramos tem um papel decisivo para a obra do Florestan Fernandes e para essa discussão, para essa reinterpretação das desigualdades raciais ou das condições raciais no Brasil, porque o Arthur Ramos foi, no final da década de 40, nomeado como coordenador do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas, responsável pela educação e pela cultura. A partir daí, ele criou um programa que ficou denominado como Programa Unesco, no qual as Nações Unidas patrocinavam, bancavam pesquisas que, segundo o Arthur Ramos, eliminassem aquelas reflexões que, segundo ele, seriam um tanto ensaísticas sobre a realidade racial no Brasil. Ou seja, ele queria patrocinar estudos que fossem, do ponto de vista técnico, metodológico e científico, mais robustos, mais confiáveis. Então, daqueles trabalhos ensaísticos, daqueles trabalhos pouco analíticos ou com pouca coleta de dados, o Programa Unesco patrocinava estudos que fossem coletar dados, que fossem fazer pesquisas com metodologias estatísticas, com survey, com muito trabalho de campo. É nesse contexto que o Florestan Fernandes entra nesse Programa Unesco e constrói, talvez, aquela que seja a sua obra mais importante, que faz uma espécie de ruptura dentro das ciências sociais brasileiras, marca, de uma vez por todas, a separação da antropologia, da sociologia brasileira, uma vez que aqueles estudos mais de identidade, mais de cultura, que vinham marcando as ciências sociais brasileiras sobre as interpretações raciais, eles vão sendo substituídos, no caso da sociologia, por estudos de caráter mais estatístico, mais quantitativo, baseado mais na coleta de dados e em dados mais gerais e metodologia quantitativa, como eu já disse. A principal obra do Florestan Fernandes nesse contexto chama-se A Integração do Negro na Sociedade de Classes, Estudos sobre as Relações Raciais no Brasil, e o Florestan Fernandes, baseado nessas pesquisas, nesses estudos, nesses dados estatísticos que ele coletou, ele vai dizer que a ideia da democracia racial defendida por Gilberto Freire, na verdade, é um mito. Ou seja, quando a gente vai ver a vida dos negros e brancos no Brasil, a vida dos negros, brancos e mestiços, quando a gente vai ver as oportunidades sociais para esses diferentes grupos raciais, a gente percebe que não há nada de democrático, não há nada de pacífico e de harmônico, e principalmente que a sociedade brasileira é marcada por uma separação extrema entre esses grupos, por oportunidades completamente diferentes, por menores oportunidades para negros e mestiços, e, sobretudo, que essa pretensa união e convivência entre negros e brancos no Brasil, ela é marcada por aquilo que o Florestan Fernandes destaca como uma aproximação separada. Ou seja, o que ele quer dizer por isso? Que, apesar da convivência entre negros e brancos, cada um, na forma como os brasileiros vivem na sociedade brasileira, tem seu devido lugar. Aí ele vai falar que a sociedade, o nosso sistema, mais do que qualquer outra coisa, ele mantém cada um em seu lugar, mantém essa separação, essa distinção, o que dificulta muito as possibilidades e as oportunidades de negros e mestiços no Brasil, negros e pardos, para usar uma matemática, um termo mais atual. Então, o Florestan Fernandes vai desconstruir essa ideia e uma outra perspectiva desses estudos patrocinados pelo Unesco era fazer estudos comparados, mostrando como que as relações raciais no Brasil eram e comparando com outros países, com outras sociedades, que, até aquele momento, pensava-se que tinham uma convivência racial muito diferente, muito pior do que aquela existente no Brasil, que seria pacífica e harmônica, tal como falava a teoria do Gilberto Freire. Então, ele vai destacar, sobretudo, numa comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, que, no Brasil, a diferenciação racial é de origem, enquanto, no Brasil, a diferenciação é de cor. E, talvez por isso, há uma outra diferença, que, no caso americano, há uma segregação, havia, até aquele momento, pelo menos, uma segregação entre negros e brancos, inclusive um racismo institucionalizado, leis que diferenciavam esses grupos e delimitavam espaços e papéis para eles, enquanto que, no Brasil, o racismo e o preconceito aconteceriam de forma mais implícita, mais sutil, mais silenciosa, mas que, repito, mantinha cada um em seu devido lugar e mantinha, dadas as devidas proporções e as devidas diferenças, traços ainda de uma sociedade escravocrata, quase um século depois da abolição da escravatura. É isso. O Florestan Fernandes, então, ele, como democrata, como, inclusive, pela participação política que ele teve, ele vai defender, sobretudo, a volta da democracia, a ampliação da democracia dos espaços decisórios e, principalmente, a organização e luta dos movimentos negros para conseguir, de alguma forma, alterar esse cenário, esse estado de coisas que faz com que, que fazia, na perspectiva dele, mas que faz, até hoje, com que a realidade de negros e brancos seja extremamente diferente. Hoje, por exemplo, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio, ser assassinado, é 2,5%, é 2,5 vezes maior do que a chance de um jovem branco. Ou seja, ainda que a nossa sociedade não tem institucionalmente um racismo declarado, não tem uma separação entre esses grupos, há na forma das pessoas viverem, há nas oportunidades sociais que são ofertadas para diferentes grupos, uma sociedade marcada pela divisão que vem desde o período escravocrata, mas que a gente, mesmo com a democracia, ainda não conseguiu superar. É isso aí. Essa foi a aula sobre Florestan Fernandes. Até a próxima. Tchau. Tchau.